Mas tá bom, tá bom. Foi um aprendizado aí que... Olha só quem caiu. Olha quem caiu no nosso time. Ah, não. Quem que é? Não, eu vou tank, eu vou tank, eu vou tank, eu vou tank. Free derrota, rapaziada. Ah, não. Vai mudar aquela mutada aqui. Cadê a blusa verde baal? Vai, velho. Digita. Hora de afundar vocês uma. Trola gostoso que dá um conteúdo bacana. Vou testar a calha aqui. Amigão, faça o que quiser. Mas lembre-se, será eternizado. Porque muitas pessoas vão rir. Esse cara vai pro YouTube, velho. Sempre posturado, velho. Essa porra aí é o pimp. Será que é pior que vários detalhes e é meio paia, né, velho? Faz aí, foda-se, mano. Olha quem tá no nosso time. Não tem condição, não, velho. Não, a gente carrega, só que, mano... Você não pode entrar. Eu abri seu MH. Você já tida pra caralho. Todo jogo não muda nada. Love, velho. Dinzão, eu acho. Então, Vayne. Vai, vai, Vayne. O Din Din também é bom. Porra, Vini Morgana? Vini Morgana é paia, velho. Din é bom, Din é bom, Din é bom. Din é bom, Din é bom. Vai vir uma... Vai vir algum... Eu acho que vai vir fadinha ali do lado deles. Você vai gerar um conteúdo, mas é chato pra caralho. Vou te bloquear e te aloprar. DMJ. Eu vou bloquear, velho. Eu não sei condições, velho. Eu não sou obrigado, velho. Seguindo. Mano, o pior é que se eu não bloquear, eu vou ficar dando risada o game inteiro, velho. Caralho. Sempre posturado. Cinco derrotas seguidas. Cravando a cesta. A beleza não existe sem a dor. Esse game tá muito safe. Sabe por quê? Porque os caras sabem que sou eu, vão jogar pra gente. Ficou sempre posturado. Ele tá lá na ilha do top. Então, se ele fidar, não faz diferença, velho. E, mano, pra ele fidar o game, ele vai ter que se esforçar, tá ligado? Ele vai ter que falar, não, esse game eu vou trollar. Mas é o que ele fez, né, mano? Ele tava jogando só de Yoni. O cara jogou em Yoni, 0-8, mas não é, cara. Ué, não é. O cara, ele tava aprendendo. Não. Chora, cara. Seguindo os pobres, mas nunca chorou. Essa música é meio satanista, hein? Ah, velho, é o índio da live. O cara nem comprou o item, o sempre postulado, velho. Ó, velho, ele ali. Já viu, já. Ah, é. Já viu, acabou, velho. Pelo vídeo é muito troll, velho. Não, não. Aqui, ó. O cara tava... Não, para aí. Para de trolar, mano. Manda bala. O cara lá é fera. Você é destilta. Você tá perdendo muito game. Seguindo, vou tentar deixar você forte. Caralho, que ré com a gente fina. Ajuda a puxar aí, amigão. A gente é 2, hein, gente? Ah, eu não, velho. Ui. Meu! Para de troleir! Entendi. Então eu morrei. Ah, Matheus, você trollou, mano. Esse bind é teleguiado, velho. Mas mata o cara aqui, velho. Calma, aqui. Morreu. Vou morrer, vou morrer. Você é muito troll. Você é muito troll. Você é muito troll. Você é muito troll. Não, essa aqui eu sou o care. Essa aqui eu sou o care. Mas, tipo assim, eu trouxe ela pro range da torre. Se você dar o bind ali, ia ser o clean. Ah, mas eu não sabia que você ia flechar. Nem eu sabia. Eu me apavorei, velho. Porra, você tava falando. Aí eu sabia. Só que eu tava tentando botar o combo dos Minions. Dá B, vai. Dá B. Não, dá B. Eu tô fudido. Mano, já volta com o bastão pirulito aí, velho. E pingou. Mano, a Leona tá minha, velho. Bastão pirulito. Que isso? O que é isso? O que é isso aqui? Acho que ele tá trollando. Olha lá. O que é isso? Mata. Não vai dar. Não vai dar. Aviso o recarim que os cara não tem nada aqui, velho. Não, 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 não. Tá errado. Ô, Gabriel, tá errado aqui, velho. Mano, olha esses Minions aqui na minha frente, Gabriel. Ah, você tá trollando, Matheus. Primeiro errei o quezão ali que não tinha como errar. Aí depois os Minions ficam assim, ó. Sambando na minha frente. The crack take. Sem falar que você que pegou o double kill, né? Não foi possível. Ah, velho. O que que é isso? Mato de rir, né? O Deer gruda em mim, a Leona e coba. Olha, o TP daqui eu não entendi, velho. E não deu errado pra ela e eu tô cada vez mais fodido, velho. Rouba um pouquinho de XP, vai, Gabriel. Pra não falar que não fez nada. Se matar ela aqui agora ia ser o Dream, velho. O Deer deve tá aqui, viu, velho. Eu tô sem guarda. A gente mata a Kate, viu? Ah, morreu, morreu. Ah, nem fudendo. Pô, Gabriel, dá dano aí, velho. Quer que eu prenda? Ih, errei. Aí prende, né, velho. Assim que prende, porra. Porra de Leona, velho. Tá aqui. Boa, isso foi muito bom, velho. Bom, eu tô gigante, velho. Você não tá porque você não pega aqui, né? Mas eu... Caralho, mano. Olha o que ele falou, velho. Não é foda essa Leona aí. Mano, mas ela tá robusta, né, velho? Ela tá com flecha? Não, calma. Correu. Matheus, ela vai flechar, burro. Não, calma. Ela gastou fecha. Mano, para de fazer play assim, velho. Não, para de rir, mano. Eu vou começar a trollar. Eu vou começar a trollar. Matheus, você tá trollando, velho. Com esse seu combo, a gente matava os dois em um momento mais propício. Mano. Calma, calma. Chutei, velho. Chutei. Eu vou prender. Posso prender? Prendi. Mas aí já não deu mais tempo. Ai, caralho. Tá bom, tá bom. Vem, Caetano. É, mas aí tem Stanzão, né, velho? É, a Leona deu aquela tancada pros caras, né, velho? Ah, velho, Matheus, se você tem ult aqui, velho. Ah, velho, agora fodeu, mano. Agora vai depender do Recarim, mano. Eu achei que você... Mano, não, meu primo mudou. Tryhard. Vamos pegar mestre. Saiu da cadeia, velho. Meu Deus, velho. Aí você trollou, velho. Não dá, não. Não dá, não, velho. Mata ela, mata ela, mata ela. Contra pro Bind. Vem, Matheus, mata ela, porra. Calma aí, velho. Tô tirando o Ard, calma aí. Que porra de o Ard? Mata o cara, cara, velho. Cara troll não, Matheus. Mata o cara, W. Por quê, velho? Aí, calma, velho. Drag, drag. É, mas aí... Não tem como. Ó, quem chegou ali. Da Deep Web. Ai, ai, ai. É que o direct é rápido. Tem o Recarim, se ele não for mais dar errado. Ele precisa ficar capo, velho. Aqui, ó. Não, não quer, né? Não quer. Ninguém quer. Não, aí... Aí tá de sacanagem comigo. Aí já virou sacanagem comigo. Mas aí... Mano, se bota a fé que eu botei pra farmar o Wave, eu falei, foda-se essa leona. O cara voltou, matou no peito, velho. Mano, faltou um Minion pra eu fechar o meu negócio. Ih, velho, ele dá ele aqui ó. Mata o Deer. Tem zonias? Que isso? Não tem nada. Hummm, o cara deu heal. Mano, faltou um Minion, velho. O cara é muito bom, velho. Muito rápido, velho. Mano, o cara é muito rápido, velho. A gente não pode trollar no bot, velho. Se não depender de time, a gente perde, velho. Diamante é burro e ruim. É por isso que eu fico bravo quando era. Pai, velho, os caras vão na porta. Pai, o Recairinho tem flash. Linda? É. Pena que ela tá forte pra um caralho, né? É... Banei, né? O... Akali? Akali o boneco, né? O sempre posturado aí. Que... Que realmente... Não é pra mim xingava ele, mas... Banei. Pô, foca aí, Matheus. Entrou lá, velho. Mas... Eu puxei o arquivo aqui de novo, mano. Match history dele que tá legal, velho. Ah, não. É... Sei lá. Mar de sangue, né? Mar vermelho que chama. José Ricardo, valeu pro Sub, amigão.